Fala rapaziada começando em mais um vídeozinho para vocês se você é novo no canal se inscreva deixa seu like já no início do vídeo para dar aquela ajudada beleza é o seguinte a gente vai ter que entregar o restante das metas hoje mano não tem essa nossa também é que a gente tá ficando sem dinheiro né ó tamo aqui 168 metas ainda para entregar a gente vai fazer aquele esquema entregar pega um pouquinho aqui guarda eu vou pegar nosso opalão o opalão tá sinistra aí velho porra fala que não rapaz vou falar para vocês em foi três videozinhos massa hein essas aí esses últimos três vídeos vai falar que não tem um cachorro demoníaco latino ali vai falar que não porra o primeiro vídeo perdi todo meu dinheiro tiroteio depois o que aconteceu depois mano o cara tentou me assaltar foi isso o cara tentou me assaltar só que não tinha mais policial no servidor ele não me assaltou né acabei batendo o opalão e depois teve o caso do do carinha lá que eu conversei né do chefe do da favela né que foi o último vídeo com os vídeos em massa mas hoje a gente vai ter que vender cara tem que vender meta porque vocês estão ligados né a gente tá sem dinheiro que eu já falei e para a gente ter as coisas a gente tem que ter dinheiro então vamos aproveitar e sentar de um pau aqui mano eu quero saber se tem polícia aqui não que eu não vou parar no carro a não ser que eu bata né mas eu tenho que parar de mim hoje é isso rapaz ele é nervoso negócio que ele é bom mesmo na reta 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 assim vou frear e fazer curva esse bicho aqui tem ele tem que ficar olhando para os lados né vai que a senhorita polícia apareça do nada massa que ele em cima tem um trevo de maconha agora que eu reparei né ele tem um trevinho ali mano é isso que eu tô vendo porque que tem que entregar nesse local agora que eu reparei e tem um trevo aqui em cima e aí ganhamos dinheirinho aqui e de longe eu tô vendo um barulho de cara agora que eu tô vendo essa porra desse carro aqui velho como que aconteceu isso velho meu deus mas no fundo eu tô vendo um barulho de sirene e essa coisa minha cabeça já tô paranoico já velho e olha tem que entregar 11 cara você podia vir sempre 11 né velho que acabar com isso logo e você viu lá que a gente falou lá com o chefe né ele falou que a gente vai ganhar em média de uns 100 mil né essa porra e depois de lavado né depois de lá a gente vai ganhar uns 100 mil e se a gente ganhar uns 100 mil tá tranquilo velho e o cara tá morrendo como é que o cara tá morrendo ele não consegue chamar o sabão e o sabão ele para tão tá morrendo o sabão ele parado eu não quero saber não tô comendo meu pãozinho aqui agora o sabãozinho agora eu tô fazendo esses cortes aqui para sumir ele da frente filho não quero ficar pegando a polícia de cara não vai lá na boate mano é já tá de noitezinha né os caras da boate tem que tem que comer tem que né usar uma droguinha vamos aqui esse localzinho mano na moral velho acho que se eu fechar o olho eu consigo entregar esses locais assim para mim é uma coisa ui rapaz polícia, 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 polícia entra, entra, entra logo aqui aqui eles estão tranquilos, acho que aqui eles não podem entrar não não sei que eles vêm aqui comer ou beber alguma coisa né vamos esperar um pouquinho acho que não tem mais nenhum barulhinho né ó aqui dá para acessar o banco mano onde que tá, ah aqui ó que beleza, dá para acessar o banco aqui isso é interessante gente vai pegar o banco no chanter o banco no chanter a lua assim tá aqui na moral esse carro ficou punido demais mano só tá logo aqui se liga opa entregar mais dez a gente já tá quanto dinheiro na mão aqui mano a gente não pode deixar com o dolar não 16 mil a gente vai pegar 40 né pega 40 e guarda pega 40 e guarda mano eu vou tentar o pé aqui filho cara vou ver se eu não vejo não o cara de volta ali viu eu quero pegar bastante dinheiro logo cara vamos ver para a gente ter sempre dinheiro para comprar arma pô ficar andando sem arma aqui é meio tenso cara você qualquer qualquer idiotinha desse aí te parar você vai ter que né se render filho não tem arma agora se vier outros trouxinha esse carrinho aqui escuro ele não sabe o que que eu tenho toma na cara mano olha o cara ali falando o cara falou que o policial ficou tão puto ali que vazou da cidade pegou o avião e foi para outra olha ali do nada parecia um cara que isso parecia um cara ali do nada nem tinha visto o cara tem uma garagem bem ali mano já vou aproveitando cara já que demora um pouquinho de vir eu já vou guardando já vai guardando isso aqui para não ter problema eu vou pegar aqui ó aqui tem uma garagem vou pegar daqui vou guardar vou pegar a nossa titãzinha vou guardar o dinheirinho nela nela mesmo que eu estou colocando né colocar 25 mil e 200 vou pegar vou pegar já dá 48 mil ali mano já já a gente vai recuperar aquele dinheiro que a gente perdeu aí mano a gente tem que recuperar aquela porra não é olha vai falar isso 3 vezes mano esse carro tá muito foda vai falar que não deixa nos comentários aí fala se não tá foda olha isso fala mano dá medo em qualquer um mano olha isso por isso que a gente tem que ter um arro mano tem uma arma esse carro meu deus do céu os carros só podiam melhorar um pouquinho para fazer curva e não é eu que sou ruim não é muito difícil fazer curva fazer curva e frear tem mais uma entrega de uso e meta eu tô falando que a gente vai acabar rápido com isso aí mano vou tentar fazer esse vídeo todo vendendo cara todo eu tô vendo tudo de uma vez eu tô vendo tudo de uma vez vamos ver se vai dar eu não vou porque sabe não dá pra prometer nada em roleplay né posso fazer uma curvinha aqui aparecer um cara e matar acabou perder o teu dinheiro então vou tentar vou tentar ok nossa deu umas travada mano o bicho deu umas travadas o que que é isso essa porra de ideia não sei o que que não sei que porra de objeto esse não cara fica aparecendo essa merda vou limpar o cache do meu do meu v Kimberly quando eu Fechar ele É pra baixar tudo de novo que tem no servidor, tá ligado? Pode ser que resolva Mas tô achando que tem um arquivozinho Que deu uma atualização E ele meio que Bruchou, nossa, tá de noite, mano Lá vai tá fechado o local Quer postar o que? Aquele local lá, vocês lembram? A porra da maconha lá Sempre fecha ele, vocês me pedem Mas fecha Ai, ferro lá Tomando ali, marinhando Aí Puta que pariu, hein Feito eu vim aqui à toa Filho da mãe Vou até dar um tiro nessa porta Aí, gente, primeira pessoa Carrinha bem feita Não é isso, né, mano? Grand luxo Aí, bora lá Vender Tem que 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 vender Só não pode bater Vender, a gente pode Tá vendo? Aqui dali O cara aparece do nada Tá vendo que eu tô rápido Toda errada Ele não pode aparecer do nada Não é, mano? Ah, caralho Deixa eu pegar o outro pé Deixa eu pegar o outro pé Deixa eu chegar a 200 Já tá 230 Já tá 230 Quase Faiar aqui Se não Quebrar o bichano Porra, que susto Achei que era aquele outro carro branco Como o meu Ah, um vídeo também que eu esqueci Só que eu tô gravando Que é o... Da fuga, né? Da fuga também Nem sei o que que deu Eu tô gravando no sábado, tá ligado? O vídeo da fuga sai no domingo Então nem sei como é que vocês comentaram lá Vai, missão Aparece aí, mano Porra Ah, caralho Nossa, agora que eu tô vendo a gasolina Gasolina, gasolina, gasolina Nossa, gasolina Deixa isso aí pra ir Calma aí A gente tem que pegar dinheiro Tá ali, ela abriu a frente Botar gasolina Os carros aqui bebem demais, mano Como ele corre muito Ele bebe muito Então Vou puxar aqui o carro Na contramão mesmo E já tá tudo errado O que que é um peido pra quem tá cagado, mano? Retirar 600 Eu só vejo dinheiro saindo dessa conta, mano Nunca entra, hein? Nunca entra dinheiro nessa conta, tio Vamos embora aqui em cima Aqui em cima tem um postinho lá Tem um cara lavando dinheiro ali, ó Acabei de ver nos comentários ali Como eu já falei Agora eu vou ter que Ter que ir nos caras que tá lavando, velho Ter que ir nos caras que tá lavando, porque senão a gente vai se ferrar, mano Só perdendo todo o dinheiro Ó, o carro parou, o carro parou Nossa senhora Na hora que a gente chegou aqui O máximo de litros, por favor 49 litros Aí, agora sim, ó Agora eu acho que dá pra gente continuar tranquilamente, hein? 100% 100% Bora lá entregar essa entreguinha De 1km 100% Metró 400 Quero fazer entrega no meu lugar aqui, ó Quero ver, ó Quero ver, ó Quero ver, ó Quero ver, ó O que é o outro lugar? Bom, pode querer me roubar, mano Pode fazer nem me entrega, senão o bicho pega Rapaz, o pessoal aqui gosta de droga, hein? O cara já tá meio com medo Já tá vazou, ó Tá achando que eu vou roubar ele O cara já tá meio com medo O cara já tá meio com medo O cara já tá meio com medo O cara acha que eu tô roubando ele Opa, mais 11 meta Isso que é bom, mano Tinha pra acabar isso rápido Tô falando pra vocês, vai acabar rápido isso Pô, o cara tá seguindo nós, mano Rapaz, sempre no mesmo lugar É, tá saindo minha voz É, tá saindo minha voz Eu sei que não tá saindo minha voz lá dentro do jogo O cara ali que não quer falar mesmo Ele tá com medo de ser roubado Ele tem sorte Porque não tem uns armados Senão eu teria feito isso mesmo Mas Deixa eu ver Ih, só tem um cara da rota no servidor, mano Não posso soltar Então também deu muita sorte Então a gente não pode ser soltado O problema é que tem um policial, né? Então Como a gente tá muito sortudo, né? Esse final de semana Tô achando que outros policiais ainda vão achar nós Ainda Meio provável Cadê, mano? Quero entregar mais Quanto que a gente já tem aqui? Tem que esquecer, ó Tem que ficar vendo 23 mil Tem que entregar mais ali agora Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau Cavalo de pau, tá tranquilo Oito mil e cem A gente já tá com trinta mil de dinheiro sujo aqui na mão E vamos aproveitar Vamos aproveitar e ir lá em cima Guardando essa porra lá Está aqui pertinho, na garagem. Se não me engano é aqui em cima. Sim, é aqui em cima. Para vir à esquerda. Vamos recuperar rápido esse dinheiro. Tem que tirar uma foto desse carro. Se você estivesse me seguindo agora no Instagram, você ia ver essa foto primeiro do que muita gente. Você está perdendo aí. É só me seguir no Instagram que você vê essas porra aí. Vamos guardar. Vamos pegar o titãzão. Já botei meu dinheiro ali. Dinheiro sujo. Vamos embora lá. Como falei, é só me seguir aí no Instagram. Que você fica vendo as coisas aí durante a semana. O que eu estou fazendo mano. Segue aí cara. Segue aí. Vamos bater no K lá cara. Vamos bater no K. Vamos bater no K. Tem mais uma entreguinha aqui. Eu estou achando que esses caras aqui é revendedor mano. A gente vende. E aqui que eu estou para o capacete mano. Sai porra. Vai da moto lá né. Eu puxei a moto. Esqueci de tirar o capacete. Ai já vendeu mais. Vamos ver quanto que a gente tem aqui no inventário. Vai mano. Liga. Vamos ver nosso inventário. Quantas metas a gente tem. Nós em 94. A gente já está. Já vendeu quase. A gente vai bater quase 100 metros vendidas já mano. Você é louco. A gente vai acabar rápido isso aqui. Vai acabar rápido. Quero no próximo vídeo já vender esse dinheiro. Quero lavar ele. Então esse vídeo aqui vai ser todo. Vai ficar grande. Gigante. Quinta-feira. Vídeo gigante. Só a gente entregando isso aqui logo de uma vez. Eu sei que tem muita gente que não gosta né. Que vem entregando. Mas é role play meu amigão. É role play. Eu tenho que mostrar tudo. Eu estou chegando aqui rapaziada. Vou fazer nossa entrega. Ah não mano. De novo esse lugar. Agora eu vou ficar aqui esperando. Não é por nada não. Vou ficar aqui. Esperando essa porra abrir mano. Tem que tirar um. Dá um tapa na cara desse cara que está pedindo aqui mano. Essa porra está fechada ainda velho. Vou ficar aqui esperando. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu quero ver essa porra abrir. Ah mano. Na moral. Eu pensei que ia ficar aqui esperando. Mas está demorando demais velho. Vamos esperar essa porra abrir depois velho. Se foder. Vou pegar outra missão. Depois quando eu vier eu vou meter tiro nessa porra aí. É a segunda vez. Já que eu vim aqui a toa. Ah não velho. De novo lá mano. Vamos lá. Vamos conferir lá essa porra abrir agora velho. Que raiva velho. Eu dormo nesse lugar filha da puta. É 10 horas? Que lógico que eu não abro 10 horas mano. Aí abriu. Sou filha da puta. O que é o dono? Será que o dono está ali dentro mano? Os caras não estão a roubar mais velho. E aí cara. Lembra aquele dia na prisão. E aí cara. Ah era tu lá velho. É pô. Ah pode crer velho. Caralho. Tu parece comigo velho. Eu não consegui trocar a cor do cabelo. Eu fiquei triste. Faz crer. Se tu quiser uns contatos. Pra fazer uns trampos aí. Tamo aí. Eu tô querendo contato pra lavar dinheiro velho. Oi? Eu tô querendo contato pra lavar dinheiro. Pra lavar dinheiro. Anota meu número aí. Calma aí. 3054. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Qual o nome? Qual o seu nome mesmo? León. León. Ae. Adicionei aqui. Deixa eu passar aqui o meu. Calma aí. Beleza. Chegou é? Aí. Chegou. Aí. É só adicionar aí velho. Se souber de alguém que tá lavando dinheiro. Entra em contato aí velho. Beleza. Beleza velho. Falou aí. Vamos entregar mais aí. Tem que fazer dinheiro. Exatamente. Tá vendo aí. É o cara lá que tava preso. Ah. Caralho. Vou entregar essa porra aqui. Vamos entregar. A gente tá quase acabando né. Porra. Falei com vocês que quer fazer esse vídeo todo mano. Mas sei lá hein. Acho que vai ficar muito grande cara. Se ficar muito grande é forte. Tipo. Fica dois. Tá ligado. Se tá. Só dos dois. Meu Deus. No mesmo dia. Tá ligado. Vamos fazer um teste. Você fica pedindo. Dois vídeos. Dois vídeos por dia. Então beleza. Então. Se esse vídeo ficar muito grande. Eu vou cortar ele. Aí de noite. Eu não sei que horas. Sete. Oito horas. Oito horas. Não. Nove horas. Nove horas. Eu solto o segundo vídeo. Porque oito. Sete. Oito horas. O pessoal tá vendo o primeiro vídeo ainda. O pessoal chega no trampo. Na escola. O pessoal tá vendo o primeiro vídeo. Então. Nove horas. Vai sair o segundo vídeo. Se esse vídeo ficar grande. Beleza. Aí eu quero ver o resultado. Se for resultado ruim. Eu não vou postar dois vídeos de Robyplay. Vou entregar aqui. Noанim. cos por sua parte. No panic. Mas não mudou. Não mudou länger. É np.